Tava andando de quebrada, sendo o centro da cidade Quando cê resolveu, dou salve pelo meu radim Eu já tenho compromisso, mas posso chegar mais tarde Prefiro ter você assim, bem pertinho de mim De manhã, de madrugada, te quero também de tarde Quando nós ficamos juntos, somos inimigos do fim